No vídeo anterior vimos então dois mecanismos, basicamente para conseguirmos passar a informação a partir de um controller para uma view. Estávamos a falar das estruturas ViewData e ViewBag. No entanto, estas estruturas são consideradas com o termo Weekly Typed. O que é que isto significa? São estruturas que não permitem, por exemplo, que do lado das views possamos utilizar o IntelliSense para nos ajudar a criar o código. Então, nesta circunstância, nós vamos usar sempre estas estruturas de uma forma mais ou menos cega. Isto é porque quando estivermos a criar o código do lado das views, nós podemos muito facilmente enganarmos no valor de uma variável, por exemplo. Ora, neste vídeo eu vou mostrar aqui como utilizar o ViewModel. É uma forma muito mais interessante nós podermos passar a informação, obviamente que não se aplica a todos os casos, mas nos casos em que, por exemplo, nós vamos passar informação estruturada, é de facto a forma mais correta. Porquê? Porque vamos tirar partido do IntelliSense do lado das views. Bom, antes de avançarmos com isto, vou referir aqui algo que é importante e que eu acho que é uma metodologia de aprendizagem muito interessante. Que é o seguinte, nesta fase inicial em que nós estamos a dar os primeiros passos no estudo desta tecnologia, o que para mim faz sentido é, sempre que eu tenho que fazer um pequeno exemplo, criar um novo projeto do zero. E isto vai permitir que, com o acumular de experiência na criação de projetos a partir do zero, nós vamos começar a interiorizar a sequência de operações que temos que fazer. Então, neste caso, vamos criar o projeto do zero muito rapidamente. Reparem, File, New, Project. Certificuem-se que tem a ASP Core Web Application selecionado e também, obviamente, a localização do vosso projeto. Vamos aqui dar o nome ASP4, vocês poderão dar o nome que quiserem. No entanto, aqui esta designação vai ser importante mais para a frente durante este vídeo. Vamos clicar aqui em OK. De seguida, o que nós vamos fazer é escolher o Empty e selecionar aqui as opções mais recentes do ASP.NET Core. Vamos clicar em OK e o sistema vai nos criar, então, um projeto vazio. A primeira coisa que nós vamos fazer, então, é adicionar aqui já as informações, ou neste caso, melhor, as configurações, para que o nosso projeto tire partido da utilização do padrão MVC. Então, aqui no primeiro método, nós vamos colocar simplesmente services.addMVC. No segundo método, no configure, o que nós vamos fazer é eliminar este código. Podem, se quiser, comentá-lo, não há problema. E vamos colocar app.useDefaultMVCWithDefaultRoute. Ora, o useMVCWithDefaultRoute está rapidamente a dizer à nossa aplicação que deverá utilizar o sistema de roteamento que vem por defeito com o padrão. E reparem que aqui na descrição há algo que é importante, que é a indicação de que o roteamento vai necessitar de um controller chamado home e depois tem a barra, o action e será o método index. Iremos depois ver com mais calma, mais para a frente, o que é que significa toda esta inscrição e também perceber como é que nós podemos criar o nosso próprio método, isto é, a nossa própria metodologia ou as nossas regras de routing. Mas vamos por agora usar aqui simplesmente estas duas definições, services.admvc e app.useMVCWithDefaultRoute e temos então o nosso sistema preparado para executar o padrão MVC. Vamos clicar aqui em Save. É importante que vocês façam isto com bastante frequência porque às vezes algumas opções só estão disponíveis depois de nós termos guardado os fecheiros ou neste caso termos atualizado a sua informação. De seguida, vamos criar aqui a pasta dos controllers. Então eu vou fazer um right click, neste caso um clique com o botão direito do mouse, Add, New Folder, Controllers, letra maiúscula, ok. Dentro do controller vamos criar o nosso Home Controller. Neste caso Add, Controller. Vamos clicar em Add, neste caso aqui vai ser vazio. E vamos colocar aqui Home. Clicar em Add. O sistema vai nos criar então o Home Controller já com um dos seus métodos, que será o método Index. Bom, de seguida temos então aqui já o nosso controller criado. O que nós vamos fazer é o seguinte. Vamos pedir ao nosso controller que crie a View. E aqui há um mecanismo muito interessante automático que o Visual Studio nos permite fazer ou utilizar e que é o seguinte. Como nós queremos uma View que vai se chamar Index e vai estar dentro de uma pasta chamada Views, que ainda não existe aqui, vamos ver o que é que o Visual Studio nos permite fazer. Repare, eu posso clicar com o botão direito do mouse aqui e optar por Add View. Quando eu selecionar esta opção dentro deste contexto, ele vai me indicar que a Views vai se chamar Index. Eu poderia obviamente dar um outro nome, não havia qualquer problema. Mas eu vou deixar ficar assim porque é de facto com este nome que eu quero que a minha View fique. Vou entretanto tirar aqui o Use a Layout Page, não interessa por agora. E quando eu clicar em Add, o que vai acontecer é o sistema vai varrer todo o meu projeto. Vai verificar que não existe a pasta Views, vai criar a pasta Views. Dentro da pasta Views verificou que não existe o Home, cria a pasta Home. E dentro da pasta Home foi criar então o fecheiro Index.cs.html. Quando eu fizer aqui um duplo clique, como vocês podem verificar, já temos então aqui alguma informação. Neste caso temos aqui, como não selecionámos nenhum layout, temos aqui uma estrutura muito básica de uma página HTML. E por agora vamos deixar ficar desta forma. Então vamos aqui fechar, vamos aqui ao Startup e vamos fechar também, não precisamos mais dele. E estamos aqui no Home Controller. O que nós vamos ter necessidade de fazer ainda é acrescentar uma View, que é o View Imports. É a View que nos vai permitir então utilizar Tag Helpers, isto é, algumas pequenas informações do, neste caso das Razer Pages. Neste projeto em concreto nós não iríamos eventualmente necessitar muito disto, mas vamos nos habituando a utilizar estes sistemas. Então para isso eu vou aqui nas Views, clicar com o botão direito do mouse, Head, View. Ele vai me perguntar que View é que eu quero criar e eu vou colocar aqui assim, Underscore View Imports. Vamos pressionar no Head. Vamos aguardar alguns instantes. Este é um fecheiro especial dentro da estrutura do padrão MVC. Neste caso nós vamos eliminar aqui tudo e vamos simplesmente colocar o seguinte, eu vou guardar. Vamos aqui colocar um Head, Using e agora ASP4, que é o namespace da minha aplicação. De seguida, vamos aqui novamente guardar, vamos colocar então aqui o Head, Add Tag Helper. Vamos colocar um espaço, asterisco, vírgula, Microsoft. E aqui reparem que nós não temos o Intelicense a funcionar, portanto temos que ter muito cuidado a escrever Microsoft.asp.netcore. Agora colocamos aqui MVC.tagHelpers. Vamos fazer Ctrl S para guardar e o que vai acontecer então a partir deste momento é que nós estamos em condições de poder evoluir para o assunto do vídeo, propriamente dito. Mas é importante referir mais uma vez ao fim de 7 minutos de vídeo que nós devemos sempre que possível começar um novo projeto. E começar um novo projeto e mais um novo projeto, porquê? Porque assim vamos estar a assimilar de uma forma mais rápida os conhecimentos de como começar um novo projeto em ASP.netcore. Bom, neste caso o que vai acontecer aqui é o seguinte, nós queremos passar informações aqui do nosso controller para a View. Já vimos que poderia ser possível com o ViewData ou com o ViewBag, se nós agora fizermos aqui a execução, o que vai acontecer então é nada de muito extraordinário. Eu vou puxar para aqui o meu browser e reparem que não temos rigorosamente nada a ser apresentado, mas também não temos nenhum erro, o que é importante. Então, nesta circunstância aqui o que nós vamos fazer é o seguinte, nós vamos ter a necessidade de criar um ViewModel. O ViewModel poderá ser criado, ou neste caso poderá ser construído dentro da pasta dos Models, que nós aqui não temos, ou então muitas vezes é utilizada uma pasta ViewModels na raiz da nossa aplicação. É isso que nós vamos fazer aqui. Eu vou criar aqui uma pasta, Head, NewFolder, e vou-lhe chamar ViewModels. Poderíamos dar outro nome qualquer e poderemos até criar várias pastas diferentes para a criação de ViewModels, mas eu vou utilizar aquilo que é o nome mais comum, ViewModels. Dentro do ViewModels eu vou criar uma classe. Vamos imaginar que nós queríamos passar os dados de um novo cliente da nossa loja online para a View. Ora, o nosso cliente vai ter um nome, um apelido e, por exemplo, um número de telefone. Então, para isso, eu vou criar aqui uma classe. Clico com o botão direito do mouse, Head, Class. E esta classe vai se chamar Cliente. Vamos clicar em Head. O sistema vai adicionar então aqui a classe Cliente e vai colocar logo aqui PublicClasseCliente. Vamos simplesmente atribuir-lhe aqui três campos. Públicos, Public, StringNome. Vamos colocar um GetOnSet. E agora vou aproveitar e copiar o código e colocar aqui o apelido. E aqui em baixo o telefone. Ora, o que eu estou a fazer então é criar uma estrutura a partir da qual eu posso instanciar objetos. Neste caso, do tipo Cliente. Cada objeto vai ter o nome, apelido e telefone. Vou guardar, vou fechar e vou regressar aqui ao meu Controller. Neste caso, eu vou criar o meu Cliente diretamente aqui no Controller. E depois vou passá-lo através de um parâmetro para a minha View. Então, reparem como é simples. Se eu criar aqui o Cliente, eu teria que fazer qualquer coisa do género. Cliente. Mas reparem que o IntelliSense me diz que não existe neste contexto o Cliente. Bom, o que acontece aqui é o seguinte. Reparem-se, se nós formos aqui ao ViewModels, Cliente, nós vamos verificar que o Namespace criado é ASP4.ViewModels. Bom, nesta circunstância, nós devemos então fazer o seguinte. Aqui no topo, no Using, vamos colocar ASP4, que é o nome do nosso Namespace principal, da nossa aplicação, ponto. E agora vamos ter a opção ViewModels. Estamos a dizer que queremos utilizar o que está dentro da pasta ViewModels, neste caso. Neste caso é também o Namespace. Então, reparem como o Cliente já aparece. Vamos colocar aqui Novo, é igual a New, Cliente. E vamos fazer uma instanciação direta, ok? Então, neste caso, vamos colocar aqui Nome, é igual a João. Colocamos uma vírgula, Apelido, é igual a Ribeiro. E depois vamos colocar o Telefone. Telefone é igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, qualquer coisa. Bom, nós temos então aqui o Novo, que é um objeto que nós criámos a partir da instanciação da classe Cliente, que na prática nós vamos designar aqui como um ViewModel. Porquê? Porque vamos utilizá-lo depois do lado da View. Como é que nós passamos esta informação para o interior da nossa View? Simplesmente colocando aqui Novo, que é o nome do objeto que nós criámos. Ora, ele vai ser passado para o interior da View como sendo um ViewModel. Como é que a View agora vai interpretar isto? Bom, vamos aqui à nossa View, vamos ao interior do Index, vamos guardar tudo, sempre, ok? Não se esqueçam de eliminar, entre aspas, os asteriscos que aqui estão, que é os fecheiros não guardados, clicando ali em Save All. E agora aqui dentro vai acontecer uma coisa muito interessante. Nós queremos apresentar aqui uma estrutura mais ou menos semelhante a isto. Vamos colocar aqui o parágrafo, nome. Vamos colocar aqui o apelido e o telefone. Como é que eu vou passar as informações aqui para dentro? Bom, em primeiro lugar eu sei que elas já vêm anexadas à minha View. Então para isso eu vou ter que indicar qual é o ViewModel desta minha View. Então para isso eu vou colocar lá no topo um HatModel, ok? E agora eu vou colocar um espaço e o IntelliSense vai me permitir fazer o seguinte, ASP4, como vocês podem verificar aqui, e vou lhe dizer que ele vai utilizar uma estrutura que existe dentro do ViewModels e que se chama Cliente. Então, desta forma eu estou a dizer à minha View que há aqui um objeto, ou um tipo de objeto, que utilize esta estrutura de Cliente, que tem o nome, o apelido e o telefone. Então eu agora posso fazer algo muito simples, que é utilizar aqui o Hat, e agora escrever a expressão Model, com letra maiúscula, e quando eu vou colocar o ponto, uma vez que estamos a utilizar um ViewModel, vamos ter aqui o StrongDeleteTypeData, Isto é, dados que podemos usar tirando partido do IntelliSense. Reparem como o IntelliSense me dá aqui logo a opção de selecionar nome, aqui o Model.Apelido, e finalmente aqui o Model.Telefone. Ok? Então esta é a vantagem de nós podermos utilizar um ModelView, para além de outras eventualmente que nós iremos ver ao longo desta playlist, mas principalmente esta, que é a possibilidade de nós não estarmos a perder muito tempo a enganarmos-nos aqui também na escrita do nome das variáveis. Porquê? Porque elas são StrongDeleteTypeD, isto é, elas aparecem aqui no IntelliSense. Portanto, não há nada a que enganar. Se eu agora fizer aqui a execução, uma vez que o index vai automaticamente abrir esta View, o que vai acontecer então aqui é que eu vou ter a informação a ser carregada, e os dados que eu passei através de ModelView a serem apresentados dentro da minha View no meu projeto. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.